Começaram hoje as inscrições da primeira edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada. O SISU é a chance para os estudantes bem classificados no Enem conseguirem entrar em uma universidade pública. Mais de 620 mil candidatos já se inscreveram para participar do processo. Os candidatos devem ficar atentos porque as inscrições podem ser feitas apenas esta semana até o dia 11 de janeiro e pela internet. O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. As notas de corte dos cursos vão ser atualizadas todos os dias a partir de amanhã no site do SISU. Assim, o candidato pode fazer a comparação com o próprio desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e escolher o curso e a instituição em que tem maior chance de ser selecionado. Rangel e Isabel são colegas neste cursinho de Brasília. E querem cursar medicina. A brasiliense ficou satisfeita com o desempenho no Enem e está confiante de que vai conseguir uma vaga. Graças a Deus, consegui tirar 900 na redação, valendo mil. E estou confiante, porque tem muitas faculdades que o peso da redação é maior, peso 2. Então, conta bastante. Aí já é um passo à frente. São oferecidas no SISU mais de 129 mil vagas em 101 instituições federais e estaduais de ensino superior. São mais de 3.700 cursos. O resultado da primeira chamada da seleção será divulgado na segunda-feira que vem, dia 14 de janeiro. Os selecionados devem fazer a matrícula entre os dias 18 e 22. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 28 deste mês, com matrícula entre 1º e 5 de fevereiro. Podem se inscrever no SISU os estudantes que fizeram o Enem em 2012 e tiraram nota acima de zero na redação. Durante o período de inscrição, os candidatos podem trocar a opção de curso no sistema quantas vezes quiserem. O sistema de seleção unificada é uma forma mais fácil de participar do processo seletivo em universidades de todo o país, sem precisar deixar Brasília, cidade onde mora. Eu mesmo, esse semestre, fiz seis vestibulares. Eu viajei quatro vezes. Então, é meio desgastante. Fora o tempo e o dinheiro também, né? Que são autos, que disponibilizam de um tempo muito grande e de um dinheiro também, tem que gastar muito dinheiro para ficar deslocando de um lugar para outro.